Galera, me chamo Juliana, fui aluna do sétimo ano de 2015 e hoje meu poema fala um pouco sobre amizade. Amizade é assim, é sentir carinho, ouvir chamado, saber o momento de ficar calado. Amizade é somar alegrias, dividir tristeza e a certeza da mão estendida. A cumplicidade que não é explicada, apenas vivida. Obrigada meninas, especialmente Rafaela, Karine e Ayla, Karine, Raquel, Elisa e Alice. As meninas que eu conheci no ano de 2015, muito obrigada mesmo pela amizade, esse foi pra vocês. Amo, obrigada professor Erisson, pela oportunidade de nós podermos participar do Sarau Online. Obrigada mesmo. Legenda Adriana Zanotto